Olá pessoal, então hoje eu trago para vocês o pano de pão. Eu sei que tem muita gente aí nova que não conhece o pano de pão, mas para quem é da minha idade, no nosso tempo, nossos enxovais sempre tinham pano de pão. Então, eu fiz um joguinho, né? Eu fiz o pano de prato com o pano de pão. O pano de pão, ele é assim, ó. Então, o pão a gente coloca aqui dentro, né? Para guardar ou para pôr na mesa mesmo, para cobrir, e faz isso aqui. Geralmente, é colocar dentro de um cesto, um cestinho de pão, né? Mas, se não tivesse isso, também dá para ser assim. Aí, ele fica essas beiradinhas aqui para fora do cestinho. E o pão fica aqui. Depois que você terminou tomar teu café, aí você joga as pontas, né? Em cima do pão, para guardar. Então, esse é o pano de pão. Antigamente, os enxovais, né? As meninas, moças, né? Começavam a ficar mocinhas e já começavam a preparar o enxoval, né? Antigamente, era assim. E todo o enxoval tinha o pano de pão, né? Com o kitzinho, o paninho de prato acompanhando. Então, eu fiz para lembrar. Se alguém no canal está assistindo e conhece o pano de pão, já ouviu falar esse modelo, comenta aí para mim nos comentários, tá? Para mim saber que tem alguém que também conhece o pano de pão. Gente, isso aqui, ó, é legal para presentear. Está chegando o dia das mães, né? Então, você pode fazer um kitzinho para você vender, né? É uma opção aí para o dia das mães, para você vender. E é um joguinho legal, né? É um útil, né? Vendável, o campanho de prato junto sempre é vendável. E eu vou mostrar para vocês passo a passo como fazer. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu estou com um quadrado. Tem que ser quadrado para fazer, tá? Esse tem 57 por 57, mas você pode pôr 50 por 50, até 50 por 50 pode ser. Esse tamanho cabe um pão de forma tranquilo, tá? Você pode cobrir um pão de forma. Então, tem que ser duplo, né? Eu coloquei um pano branco embaixo. E eu vou deixar o pano estampado, né? De xadrez, é, para o lado de fora. Então, eu vou colocar direito com direito. Eles estão cortados certinho, na mesma medida. Para mim, poder fazer as marcações. Para a gente costurar, que a gente vai costurar ali junto, tá? Eu vou fazer com a minha régua, né? Minha régua de patchwork. Mas, vocês podem fazer, como eu estou fazendo ali, ó. Com fita métrica também, depois eu riscar com uma régua normal, tá? Só estou mostrando para vocês que dá para fazer também. Mas, eu vou usar a minha régua. Que ela já tem a marcação certa ali. Então, eu vou riscar 7 centímetros. Eu vou riscar de fora a fora. Mas, só para vocês verem que é 7. Mas, eu vou, depois, na hora de costurar, eu não vou costurar até o final. Depois, vocês vão entender, tá? Só para vocês entenderem como eu estou marcando. Então, os quatro lados, eu vou marcar 7, 7. E esse lado ali, ó. Eu vou marcar 15, ó. Como minha régua, ela é de 15 centímetros de largura. Então, eu já vou riscar, ó. Já facilita bastante, ó. Risco 15 centímetros. Então, ficou 15. Do lado de cá, também, vou marcar 15. E assim, eu vou fazer todos os lados. Essa marcação, tá? Sempre marcando 7 centímetros, né? E 15. Porque a gente vai costurar em cima do risco ali. Esse que eu estou riscando agora. E o do meio, né? O dos cantos, a gente não vai costurar. A gente só está fazendo para vocês poderem entender a marcação. Mas, a gente vai costurar só nessa marcação ali que eu estou fazendo agora, né? E nas beiradas, né? Mas, lá na máquina, na hora que eu estiver costurando, e na hora que eu estiver cortando, vocês vão entender melhor. Então, gente, só para vocês entenderem. Agora, eu vou costurar, né? Esse canto, a gente não costura nesse risco do canto, né? A gente fez a marcação ali só para saber que era 7 centímetros, que era para descer. Então, a gente sempre vai começar... A gente vai fazer um pé de máquina, tudo em volta. Mas, a gente vai começar ali, ó. Aí, desce. Deixa sempre a agulha, né? Erga o pé, vai costurando. Deixa a agulha de novo. Erga o pé, deixa a agulha de novo. Então, a gente vai fazer um pé de máquina, tudo em volta. Na marcação ali do 15, a gente desce. Sempre na marcação do 15 centímetros, a gente desce, né? E continua na linha. Sobe no 15, na marcação de 15 centímetros, que a gente fez no canto. Sobe e vamos fazer assim, toda a volta, tá? É um pé de máquina. E na marcação, a gente costura bem em cima do risco, tá? Bem em cima do risco, a gente costura. Para não se perder e para ficar bem bonitinho. Não tem nada difícil. Depois que eu cortar, vocês vão entender. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Então, gente. Agora eu faço os piquizinhos nos cantinhos pra assentar melhor a costura, tá? Esse retalhinho eu não jogo nada fora, eu vou guardar pra outro trabalho. Então, gente, na parte ali onde eu deixei a minha abertura pra desvirar, eu deixei ela um pouquinho maior Não cortei muito rente a costura, tá? Pra ficar mais fácil pra mim virar pra dentro Depois a gente vai fazer um pês-ponto todo em volta e já automaticamente já fecha a aberturinha que ficou aberta pra desvirar Então, gente, na parte ali onde eu deixei a abertura pra desvirar Então, gente, na parte ali onde eu deixei a abertura pra desvirar Então, gente, na aberturinha ali eu vou colocar dois alfinetinhos ali, vou dobrar Aí eu vou levar lá pra máquina e vou fazer uma costura toda em volta, como eu falei pra vocês É um pês-ponto, é menos que um pé de máquina e já fecha a minha aberturinha ali, tá? Aí o pano vai tá pronto Gente, é muito fácil de fazer, fica bonito, é diferente, né? Pra quem não conhece Como eu falei pra vocês, tem gente que não conhece, né? Então, os cantinhos ali que não saem, ó, tô colocando alfinete, tô puxando, ó, tô colocando alfinete com jeitinho e puxa Se ficou algum, é pra dentro, né? É um truquezinho aí pra você tirar o cantinho pra fora, né? Pra mim poder fazer o pês-ponto em volta e tá com os cantinhos tudo bem bonitinho Então, vamos lá pra máquina agora, vamos costurar Então, gente, agora eu vou fazer um pês-ponto, né? Pês-ponto é menos que um pé de máquina Fazer em toda a volta pra terminar nosso pano de pão E tá pronto, né? O nosso pano de pão Agora eu vou fazer a toalhinha, né? O pano de prato, que é um kitzinho Então, vamos lá Então, gente, o pano, eu vou deixar o meu barrado de 15 cm direito pra cima, no avesso do meu pano de prato E vou fazer um pé de máquina Então, eu vou mostrar, eu já tenho no canal vários panos aí Mas como é um kitzinho e quem tá assistindo o meu vídeo pela primeira vez Então, eu vou mostrar mesmo acelerando Então, eu faço dessa maneira Eu costuro o meu barrado no direito do avesso do pano de prato, tá? Dessa maneira E agora, eu vou desvirar ele, né? E vou rebater a costura E vocês vão me acompanhar aí passo a passo E agora, eu vou deixar o meu barrado de pão Então, gente, tô dobrando pra dentro ali, né? Fazendo uma bainha, né? Fazendo um acabamento Você pode alfinetar, se você não tem prática Eu já tenho prática, então, eu vou dobrando Mas eu já sei mais ou menos a quantia É um centímetro, você dobra pra dentro E costura, né? E agora, eu vou colocar o meu bordado inglês Que ele é passa-fita junto, né? E eu vou costurar dessa maneira aí Que vocês estão vendo aí, ó Vou fazer duas costuras, né? Tem que ser, né? E aí Amém. 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 Então, gente, por isso eu gosto de mostrar, eu gosto de mostrar eu costurando, que a pessoa às vezes aprende mais olhando do que eu falando. Então, eu só tô cortando ali que sobrou e agora eu vou fazer a bainha dos dois lados e o nosso parão de prato está pronto. Amém. Então, gente, ficou assim o nosso kit, né? Nosso parão de prato com o nosso parão de pão. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, dá um joinha aí pra ajudar. Se inscreve no canal, quem não é inscrito, né? Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Quem comenta aí sempre no canal, meu muito obrigado, né? Quem não é inscrito, se inscreva, porque daí cada vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação e vai estar sempre vendo meus vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Façam pra vender, pra presentear, tá bom? E até o próximo vídeo.